Às vezes, na Jornada da Vida Cristã, nos perguntamos como ser realmente um imitador de Jesus e como ajudar outros a serem como Ele. As respostas a essas duas perguntas fundamentais são respondidas por Jonas Madureira em seu livro O Curso do Discipulado, uma obra que deveria ser leitura obrigatória para qualquer um que quer realmente ser um imitador de Cristo. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Ximenez, e se você quer ser um discípulo de Cristo já deixa seu like e não esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Antes de tudo, é importante saber que a palavra discipulado tem dois significados. Primeiro, significa o ato de seguir Jesus, imitar Cristo. Segundo, é o ato de ajudar outras pessoas a seguirem Jesus, ajudar outros na imitação de Cristo. Apesar da diferença, podemos perceber que esses dois significados não estão completamente separados, já que só um seguidor de Cristo pode ajudar outros a fazerem o mesmo. Mas antes de falarmos mais sobre como ser um imitador e ajudante de outros na imitação de Cristo, é fundamental explicar que há um preço a ser pago no discipulado. E você, que está assistindo esse vídeo, precisa pensar bem se está disposto a pagar por isso. Quando vamos tomar qualquer decisão na vida, nós calculamos o custo. Para fazer uma faculdade, por exemplo, pensamos quanto tempo investiremos, quanto dinheiro gastaremos e quanto poderemos receber depois por poder exercer aquela profissão. Qualquer decisão tomada terá perdas e ganhos. Falando de seguir Jesus, esse dilema espiritual também tem seus ganhos e perdas. Foi pensando nisso que Pascal, filósofo e matemático francês, fez um cálculo chamado Aposta de Pascal. Imagine dois homens, um ateu e um cristão. Os dois são muito fiéis aos seus pontos de vista a respeito do mundo. Se o ateu tiver razão, não existe vida eterna nem condenação. Tanto o ateu como o cristão entrarão em um estado de decomposição após a vida. Observe que tanto o cristão como o ateu não ganham nem perdem nada nesse caso. Agora imagine que o cristão está certo. Existe sim algo depois da morte. Nesse caso, o ateu perdeu tudo e o cristão ganhou tudo. No cálculo de Pascal, fica evidente que é mais prudente ser um cristão do que um ateu. Mas apesar de ser a opção mais sábia, ainda assim seguir Jesus tem o custo. E o próprio Cristo explica o custo de ser seu discípulo em Lucas 14, 25 ao 35. Lá Cristo faz três exigências para alguém ser seu discípulo. Se você estiver disposto a satisfazer elas, bem-vindo ao discipulado. Se não estiver, melhor mudar de religião. Primeiro, se alguém vier a mim e amar mais pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Nós temos vários tipos de amores. Você não ama um determinado time de futebol assim como ama seus pais. Você também não pode amar seu pet da mesma forma como ama o seu time. Cada um desses amores é diferente do outro. No que se refere ao discipulado, Deus exige que amemos a Jesus como Deus e não apenas como uma pessoa qualquer. Ele certamente é uma pessoa, mas por ser também Deus deve ser mais amado do que qualquer outra pessoa neste mundo. Quem não ama Jesus mais do que qualquer parente não pode ser um discípulo. Segundo, quem não leva a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Carregar sua cruz revela que o discipulado de Jesus implica a convivência em um mundo hortil ao Evangelho, em uma cultura que rejeita seus ensinamentos e também seus discípulos. Por isso, corremos o risco, por querer evitar o enfrentamento dessa rejeição natural ao discipulado de Jesus, de ressignificar a cruz, minimizar o poder confrontador do Evangelho, maquiando a Bíblia e nossas igrejas locais, para que um pseudo-cristianismo seja aceito pela cultura, para que sejamos recebidos melhor pelas pessoas, sem cara feia, sem sermos taxados de fanáticos fundamentalistas e, por que não, de loucos. Quando desprezamos a demanda do sofrimento do discipulado, forjamos uma cruz para nós mesmos, uma cruz que seja do nosso jeito, com as medidas que julgamos aceitáveis. Falando sobre cruz, é muito comum o engano de imaginarmos que qualquer sofrimento que estamos passando seja a nossa cruz. Mas nem todo sofrimento em nossas vidas é a cruz que Jesus está falando aqui. Para saber se o sofrimento pelo qual estamos passando é a nossa cruz, deveríamos nos perguntar se esse sofrimento vem do fato de seguirmos Jesus. Somente o sofrimento, que é fruto da obediência a Jesus, pode comprovar que somos autênticos seguidores dele. A terceira exigência para ser um discípulo de Jesus está no verso 33. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui não pode ser meu discípulo. Aqui está um golpe fatal em nossa dependência de todas as coisas que criam em nós um vínculo de pertencimento ao mundo. Os vínculos com as coisas que possuímos são potencialmente a razão pela qual muitos são incapazes de seguir Jesus. O objetivo do discipulado é nos conduzir para o reino de Cristo, transformando-nos em peregrinos neste mundo, libertando-nos da crença de que somos o que possuímos e que temos o domínio sobre nossa família, nossas coisas e até sobre nós mesmos. Quem não é capaz de renunciar a tudo o que tem não pode ser um discípulo de Jesus. A advertência de Jesus é precisa. Aquele que for incapaz de amar Cristo acima de tudo, de sofrer por causa de Jesus e de seu ensino, bem como de se desvincular de tudo o que prende neste mundo, jamais poderá ser seu discípulo. É grande o desafio, mas nós não temos opções. Por isso Jesus diz que a decisão sábia antes de segui-lo envolve reflexão e não apenas entusiasmo. É necessário pensar bem antes de decidir ser um discípulo, porque Cristo é exigente. Apesar de todas essas exigências feitas por Jesus, podemos ver que é comum em muitos lugares a apresentação de um discipulado de baixo custo, que gera meros seguidores, mas não discípulos de Cristo. Porque quem não chega a essa meta é apenas multidão. A grande multidão é o exemplo mais escandaloso de que é possível seguir Jesus sem compromisso, ou seja, sem levar em consideração o custo do discipulado. Podemos inclusive ver que quando Jesus estava na terra, isso já acontecia. Os seguidores de Jesus podiam ser classificados em três níveis. As multidões, que o seguiam no sentido físico, os discípulos, chamados por Jesus para segui-lo tanto no sentido físico como no sentido espiritual, e os doze, um grupo especial de doze homens, que não era apenas discípulo de Jesus como também formava um círculo íntimo em torno dele. A procura de Jesus era por comprometimento e não meramente por números. Infelizmente, vemos que muitas igrejas são formadas apenas por multidões entusiasmadas e não por discípulos. E aqui fica a pergunta. Estamos sendo discípulos de Jesus ou meramente multidão? Por isso, mais do que nunca, a igreja precisa abandonar a cultura do consumo, centrada nas pessoas e em suas necessidades, e investir na cultura do discipulado, centrada em Cristo e em sua missão gloriosa. Então, como fazer isso de maneira prática? Chegamos à parte mais importante desse vídeo. E se você chegou até aqui, merece parabéns pela coragem. Começando pelo primeiro significado da palavra discipulado, é comum pensar que ser um discípulo de Jesus significa fazer aquela famosa pergunta em todas as situações da vida. Em seus passos, o que faria Jesus? A resposta é um categórico não. Essa pergunta, como explica Jonas, é errada. Seguir Jesus não é o mesmo que fazer de Cristo um padrão moral a ser seguido. Seguir Jesus não é criar um código de padrões morais imaginando quais seriam as atitudes éticas de Cristo. Até porque é possível ser um ateu e ter um padrão moral parecido com o de Cristo. As chaves para entender como imitar Cristo está em seguir o exemplo dos apóstolos. Ou seja, a igreja ao longo dos séculos vem imitando Jesus naquilo que os apóstolos emularam de Cristo. Por isso, em diversos textos, Paulo diz, Portanto, se dissermos que imitamos Cristo, mas nossos atos são diferentes dos atos dos apóstolos, então já não estamos mais imitando Jesus, mas sim uma ideia que fizemos a respeito dele. Por isso, o discipulado começa com a admiração por Cristo e se transforma na imitação diária de Cristo, a ponto de sermos admirados por outras pessoas, não obviamente por quem somos, mas por quem imitamos. Então, como criar uma cultura de imitação de Cristo? A cultura de discipulado como imitação de Cristo só será uma realidade em nossas igrejas se, em primeiro lugar, a igreja estiver disposta a assumir o curso do discipulado, que nada mais é que seguir Jesus e, pelo exemplo, ajudar outras pessoas a seguirem ele. E, em segundo lugar, se os oficiais da igreja deram exemplo e se tornarem admiráveis justamente porque admiram e desejam imitar Jesus mais do que tudo ao seu redor. Essa foi apenas uma palhinha superficial do livro O Curso do Discipulado. Se você não leu, não perde tempo e vai ler. E se você já leu e quer fazer algum acréscimo, fica à vontade para utilizar os comentários. Não esquece de fazer sua inscrição no canal, deixar o like e até a próxima.